Para terminar aqui, gente, a décima, o item A, você está tendo papel toalha e o canudo. Então, papel toalha e canudo, papel é, está no meio da série triboelétrica, mas ele, você não pode falar nem que ele é um mau condutor, nem que ele é um bom condutor, né, mas ele está acima do plástico, que é um mau condutor, tá legal? Então, quando eu falo condutor, é condutor de calor, mas também vai ser mau condutor elétrico, porque as duas coisas estão ligadas, como eu expliquei. Aí fala, só o canudo se eletrizou? Mentira! Quando a gente eletriza por atrito, é sempre uma coisa neutra com outra neutra, e sempre vai dar positivo de um lado e negativo do outro, então há até errado. Olha, isso aqui faz sentido, porque o papel não é tão bom, ele não é tão bom condutor elétrico, mas ele é um pouco melhor que o plástico. Faz sentido, entendeu? C. Ambos se eletrizam, mas as cargas geradas no canudo escoam para o corpo do estudante. Esse aqui está mais errado, porque o plástico não é tão bom condutor de calor e não é tão bom condutor elétrico. Cara, se você quer saber se algo é bom condutor, se você ainda tem dúvida se algo é bom condutor elétrico e bom condutor ou mal, É só você olhar, cara. Aquilo que a gente aprende em dilatação dos sólidos, não vale para esses objetos como plástico e isopor. Você quando esquenta plástico e isopor, eles derretem, eles não dilatam. Eles derretem exatamente porque eles são mal condutores. Os elétricos são forçados a sair do lugar, eles não conseguem deformar a molécula que está lá, entendeu? Como é que funciona? Agora, nos corpos metálicos, eles são cristalinos. Os elétrons têm liberdade, batem na estrutura cristalina dos prótons do elétron e dão energia para eles poderem se dilatar. Entendeu? Então, vamos lá. Ambos se eletrizam, cargas geradas, papel, toalha, escova para o corpo. E o outro diz que é o canudo. Errado. O canudo e o papel toalha se eletrizam positivamente e a parede tem carga negativa? Não, a parede tem carga neutra. O canudo gruda na parede por indução. Só que aqui a diferença é que a parede está neutra e o canudo está carregado negativamente. A verdade é que depois de um tempo essa carga vai se mexer e vai ser descarregada e o canudo vai cair. Mas a parte externa do canudo em relação à parede vai continuar carregada, atraindo as cargas induzidas na parede. E aqui, o canudo e o papel toalha se eletrizam negativamente. Errado, supere conservação de carga. Então a resposta certa é a B, né? Que fala que o papel escoa as cargas. Tá lá, 10B. Gente, valeu. Eu vou ver se de noite eu faço. Eu não sei o que eu faço. Eu vou tentar fazer aqui, acho que o processo de eletrização. Mas eu estou devendo também, eu estou atrasado, eu estou devendo a outra parte. Cara, eu vou pensar de noite o que eu faço, beleza? Valeu, gente. Fique com Deus. Tchau, tchau.